A questão é chegar nesta bola, mas durar só 60 minutos, ou não chegar a esta bola e ter mais gol para outras corridas. Isto o perigo para o Beira Mar, com a intenção do golo. Há vista também aqui a queda de Chubisco, no estádio municipal Mário Eduardo, porque o Beira Mar deu um erro defensivo quase, quase, quase a permitir o golo à equipa de Macieira de Cândara. O beneficiário da marcação, livre de canto, com lata e camisa 7 preparado para marcar, continua a entrar a gente do municipal de Naveira. Olha o cruzamento, olha a bola na área, olha ali o desvio, vai ficar para o salto, remate, quase, quase, quase o golo. Um central da equipa do Macieira de Cândara, aliás um médio, médio defensivo, esteve muito perto de visar a baliza. A bola passou junto ao pós-direito, Luís Mendes esteve no pé, mais uma chance de cilindro nesta relevada. Arranjem o cilindro. Arranjem o espaço, agora Tiago, o resto de conexão. Não foi na conversa, Tina, o tempo continuo recuperou e Luís Mendes, obstruiu o jogador. E esse não é o entendimento do líder da equipa de arbitragem que fica... O valor para este nível, olha agora Tiago, ressurreição, olha o cruzamento e Silvio Souza estava para lá da bola. E agora Tiago, ressurreição à esquerda, olha o... por cima! Quintino no coração da grande área, tinha tudo para fazer o golo. Pé esquerdo na bola, tronco demasiado para trás. Subiu, subiu, subiu e foi para a bancada. O intervalo não acontece com o marcador em branco. No entanto, não quebra e também não facilita esta equipa do Macieira de Cândara. Agora Tiago, ressurreição às passas, está à direita, pode fazer o cruzamento. É o que acontece, olha o primeiro posto, Silvio Souza, a penteada ali para um companheiro. Olha a marca, pode ser o rena... Gool! 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 Do Beramar! É o primeiro desta nova fase. O Mário Duarte Antigo voltou aos golos e é de novo para o Beramar. É de arrepiar no Estádio Municipal de Aveiro com toda a gente na segunda hora. O primeiro gol do Beramar no Antigo Municipal de Aveiro e agora eu já posso dizer uma coisa que eu queria dizer e que eu queria dizer. Ouvia também dizer... A grande defesa travou, mas aí vai o Beramar, está de novo no ataque. Com perigo, Silvio ali a deixar fugir. Ainda recupera a equipa do Beramar, vai carregando no ataque. Está Pedro Moreira, está a Marqueval agora, ali a fazer o desdobramento, vai por fora, vai para o cruzamento. Oh, não desviva! Não, corte! Não entra Rubem de cabeça, quase, quase, quase a faturar pela beira-mar. Se a central tiver a tal votação para, eu diria, 4 mil pessoas, estão aqui 4 mil. Eu creio que nas restantes haverá mais mil, de facto. E aí isto empurraria para as 5 mil. As minhas contas, eu faço-as um bocadinho abaixo disso. Talvez 3 mil pessoas nesta bancada, mil no espaço restante e diria que talvez entre as 4 mil e as 4 mil e 500 e não andará muito longe disto. As suas equipas, eu creio que elas mostram que a paixão estando lá é intratável. Olha o Beramar, pode ir para o segundo! Jorge agora foi... Rubem, aliás, tentou bater em jeito, eu não sei. Com outros fatores, ele já é um jogador experiente, já não é um novato, tem uma tradição grande do futebol distrital. Ponta pé livre para a equipa do Beramar, lado direito, para marcar. Está lá o Rubem, 5 minutos finais. Estamos nos 5 minutos finais. O Beramar aqui já não arrisca tudo, mas cruza. Cílio vai tentar dominar, vai para o remate, a meia-bola, tem malhas laterais. Ali a oportunidade de perder-se com a bola nas malhas laterais. Ponta pé de baliza para a equipa de Macieira de Câmbara. E este Beramar, a demonstrar que ainda tem aqui também trabalho a fazer, ao nível das combinações ofensivas, da finalização. Mas tem lá tudo, vai tendo predicados. Olha Jorge, olha o ataque do Beramar, olha na quina da área, olha para a linha limite, vai para o remate, tem a rolar ali no defesa. Ainda vai carregar Cílio Sousa, é para Marco Val. E depois o passe para Rubem, puxa para o pé esquerdo. É jeito, mas por cima. Foi o Beramar. Tem dificuldades para o Beramar, está assim, muito mal tratado. Grande jogada individual, deixou para trás o adversário pegado, vai para o tiro. E ali o defensor a meter, a perna a evitar o remate. O homem do Beramar ainda está assim, e também lá à procura do seu golo. À procura do remate, também sem espaço para o fazer. Ali a falhar agora a equipa do Beramar. Não, Mortágua a segurar, atrasou para Ramalho, a abertura na direita. Agora com o Marco Val e Pedro Moreira já a pedir a bola, é lançado o lateral. Vai para a linha de fundo, picou a bola para um cruzamento largo. Largo dois homens no beira-mar, amortece Cílio, dois que se atrapalham. Cílio e a grande defesa agora. Mais uma do guarda-rei Alexandro. É um remate à queima-roupa e grande defesa do homem do Macieira de Câmara. Ramalho ali a comportar, a mandar a bola para a frente. Está o lateral da equipa do Macieira de Câmara a perder a bola. Segue Ruben, vai decidido, pode oferecer o golo, vai fazer o segundo. O professor é rebelde, caiu. Isto é preciso mesmo a máquina, o cilindro do professor. O dianteiro que vai isolado para a baliza. E cai como se trouvessem na relva, é preciso cilindro. Está o guarda-reles do Beramar. Ele está à frente, a defesa por João Silva. Aqui está toda a gente, de olho na juíza, a fita lá a gravar. Aqui está o guarda-reles do Beramar. Ao cantar a primeira vitória, este é o campeão de covença. Esta estreia do gol do... Toda este regresso, se não quisermos. A estreia de casa neste campeonato. E a criança, ela está nas duas pontas. E a culpa en los calvos. O povo doce, eu vou píl-lo, o povo do futebol, o jogador do futebol, o que acontece a mim desta tarde. Um bocadinho, um bocadinho. Fernando Martins, ouvintes Terra Nova. Eu creio que o hino, não sei se isto é algo, uma síntese da minha parte, mas ouve-se mais vezes. E aí, o jogo de Smize, o jogo de Smize. O jogo moderno, isto amplifica tudo a um nível. Olha, as pessoas estão de pé, cantam vida e despedem-se das equipas. Um grande, grande orgulho fica para as duas equipas. Uma seguida de Câmara e Beira-Mar. Uma palavra para a equipa de arbitragem, também conforma com o que aconteceu do jogo. Primeiro dos três pontos do Beira-Mar neste futebol distrital. Tem duas partidas disputadas, uma vitória e uma derrota. Está ali a meio da tabela. Tem menos um jogo que as equipas que estão a cumprir nesta primeira fase, as três rondas. Mas mostra, sobretudo, que tem matéria humana para seguir este campeonato. Ó, Ricardo, olha-me para isto. Estamos a olhar para as pessoas a saírem do estádio e só apetece dizer uma coisa. Este estádio não tem condições. É preciso ir para novo. E é assim, macieira de Câmara a cair em Aveiro, mas a cair com grande dignidade, grande honra. Amém. Amém. Obrigado.